Música Dispensar os hospitais filantrópicos e municipais da exigência de apresentação das certidões negativas de débitos estaduais para celebração de convênios com o Executivo. Este é o principal objetivo do projeto aprovado pela Comissão de Trabalho. A matéria apresentada pelo deputado José Milton Schiffer foi relatada por Wonei Weber. O relator rejeitou a emenda apresentada na Comissão de Finanças pelo deputado Milton Obos e acatou a emenda aprovada na CCJ que prevê a adaptação à técnica legislativa. Esse projeto vem ao encontro de oportunizar os hospitais filantrópicos a ter a oportunidade de conveniar com o Estado, municípios, até 31 de dezembro de 2023 sem ter a CND, que são as certidões negativas de débitos, uma vez que com a pandemia os hospitais sofreram muita dificuldade financeira, os atendimentos foram diminuídos devido ao fato pandêmico que foi obrigado a ser atendido e com isso a receita deles diminuiu de forma considerável, os custos aumentaram muito, então desta forma os hospitais acabaram se complicando financeiramente. Então, é lógico, hoje eles têm que atender 60% para ser conveniado, eles têm que atender 60% dos leitos através do sistema SUS, né, e desta forma agora, então autorizado em lei, eles têm que atender 20%. A Comissão de Trabalho também aprovou o projeto de lei que trata da extinção do cartório de registro civil e notas do distrito de Aguti do município de Nova Trento, que já estava em inatividade. Aprovada também a matéria que tem por finalidade promover alterações no concurso de transferência interna de servidores efetivos do quadro de pessoal do Poder Judiciário de Santa Catarina. A matéria determina que as vagas sejam preenchidas por remoção e por candidato habilitado em concurso público.